Olá, meu nome é Larissa, eu sou do segundo ano do ensino médio do Colégio Afonso Andrade e hoje eu queria explicar só uma coisinha pra vocês do uso da palavra menos. Muita gente costuma trocar menos por menos, mas menos não existe no dicionário da nossa língua portuguesa. Por isso, você tem que passar menos tempo vendo o que não deve no computador e passar mais tempo assistindo o Sass TV. Assim, você vai entender a diferença. Deixa pra usar menos só no bordão. Miga, seja menos.